Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy S7 Edge é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 15,1 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A30 é um aparelho 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S7 Edge tem tela de 5,5 polegadas Quad HD, botão Home com sensor digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A30, temos o display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do S7 Edge, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A30 traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S7 Edge chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto, com 4 GB de memória RAM. Já o A30 vem com o Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3600, o S7 Edge tem armazenamento de 32 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A30 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do S7 Edge são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A30 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.